Amanhã, quinta-feira, dia 8 de agosto, antes das 4 horas da tarde, você não vai esquecer mais o que vai acontecer. Amanhã, quinta-feira, dia 8 de agosto, antes das 16h30. Manda te entregar esse recado, Deus. Você tá com o celular, com o calendário aí? 18, ou melhor, 16h30, dia 8 de agosto. Você nunca mais, nunca mais esquecerá esse dia. Porque você vai ver com os teus olhos a providência de Deus. E esse vídeo não é pra quem duvida, não. Pra quem desacredita, é pra quem tem fé. É pra quem vive milagre. É pra quem acredita que Deus é poderoso. Pra mudar história, rumo, vida e cativeiro. Você vai colocar o teu nome aqui, que eu vou orar pra você. Você vai dar o coraçãozinho pra fortalecer o presentinho, pra impulsionar, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Chegou aqui agora, uma pessoa que amanhã, quinta-feira, quinta-feira, 8 de agosto, 8 do 8, vai viver um milagre. Uma providência de Deus, eu vi a porta aberta ao teu favor. Eu vi a bênção direcionada pra tua vida. A unção profética de Deus sobre a tua cabeça. Oh, aleluia! E vai ser do jeito que você menos espera. O teu olho verá, contemplará, o que Deus há de realizar sobre a tua vida. O que Deus há de realizar sobre a tua casa. O que Deus há de realizar sobre a tua vida. Glória! A providência, o anjo da provisão, o Senhor Jeová Jirel, o Senhor quem provê. Ele vai ir ao teu encontro. E a tua semana não acaba com tristeza. A tua semana não acaba com frustração. Ramanda, Ravassoura, Vagai. Pelo contrário. O Senhor, Ele vai preparar, vai providenciar, Ele vai mudar. A tua vida, a tua história, a tua rota. E um novo tempo. Um novo ciclo. Algo de Deus que começa a fluir a partir de amanhã. Oh, glória! Oh, glória! Começa a fluir a partir de amanhã. Você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer. Porque Deus vai cuidar de você. A tua geladeira vai ficar cheia. O teu armário vai ficar cheio. Para a glória de Deus, eu estou orando e determinando a tua providência. Orando e determinando a tua cura. Orando e determinando a prosperidade de Deus para a tua vida. Amém.